Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vlog Este é o nosso quarto, o quarto dos meus pais Estou dormindo e ainda agora chegámos Diz olá, Lara Estás toda cagada Diz aí olá Mãe Olá Olá Eu estou neste estado lastimável Tenho de tratar disto, mas nós acabámos de sair da praia e vamos agora para a piscina E acabámos de chegar Como vocês conseguem ver já é noite Já fomos à piscina, já tomei banho, já estou assim prontinha para ir para a cama Entretanto pintei as unhas Como vocês conseguem ver estão todos muito cansados porque pronto foi a viagem É cansativa, são quatro horas dentro do carro Depois fomos à praia, fomos à piscina e dormimos todos muito pouco Amanhã então falo mais com vocês, vou vos dando novidades e pronto, é isso Veja, começo a gravar este caima, é do chinês São então 8h37 e agora vamos comer, não sei onde, ainda vamos ver onde é que nós vamos comer E quando eu souber eu mostro-vos tudo Já estamos aqui no restaurante a comer, eu pedi uma saladinha Estou muito saudável eu, toda a gente a comer pizza Tudo a comer pizza E eu a comer uma saladinha porque eu sou a única saudável, não é? E a minha garrafa de água que só havia destas grandes Mas é de vidro, não é de plástico Entretanto, já saímos do restaurante e está aqui muita gente E está aqui muita gente a olhar para mim Portanto, eu vou te ligar e já falamos Então, como vocês repararam, eu acabei agora de sair da piscina E ontem à noite acabei por não vos dizer nada Porque nós chegámos à casa tarde Estava cheia de sono, então não vos disse nada E acabei de sair da piscina Agora vamos almoçar-nos, fazer uma churrascada Vou-vos mostrar, esperem aí Deixem-me fechar isto porque eu abri isto Só para gravar Porque está tipo, bué de calor Pronto, e é isso, aquele lugar tipo cheio de fumo Portanto, já Então, já chegarmos à praia Como vocês reparam, tenho aqui o cabelo molhado Porque acabei de tomar banho Estou preparadinha para sair E é isso, daqui a pouco já falo mais com vocês Ok, então Entretanto, já se passaram os dias Mas basicamente eu fiz sempre a mesma coisa Fui à piscina, fui à praia E não ia gravar para vocês sempre a mesma coisa No entanto, eu fui ao fórum e comprei um casaco E comprei imensas, mas mesmo muitas coisas Que eu pôr no meu quarto Mas isso depois vocês vão ver no outro vlog Normalmente a primeira parte do vlog mudanças do meu quarto já saiu Portanto, vão lá ver A segunda parte há de sair, entretanto A única coisa que eu comprei foi tipo este casaco que eu amei Eu tenho um branco, vocês já devem estar fartos de me ver com aquele casaco branco Então, como eu uso imenso aquele casaco Eu tidi comprar um parecido Mas em preto, tipo Eu adoro estes casacos Eles são mesmo giros E dão imenso jeito Comprei-me na Beska, no tamanho S E custou R$19,99 Depois, aqui também no Algarve Comprei esta mala Porque dá imenso jeito Eu já andava para comprar uma mala destas há um dos tempos Mas eu não encontrava nenhuma que gostasse Então eu comprei esta E, já, basicamente é isto Mas bem, vocês não estão aqui para ver o que eu comprei Portanto, para continuar o vlog Ok, então Acabei de chegar a casa Já tomei banho Tudo bem entomado Já é de noite Já estamos de novo dia Hoje nós fomos ao Azumarine Eu gravei alguns vídeos para vocês Tentei gravar tipo o máximo Mas também não consegui gravar muito Portanto, vou deixar aqui alguns vídeos para vocês verem Entretanto, nós fomos entalar uns Shopping E eu vou-vos fazer outro mini-holo Mas desta vez é tipo muito rápido E então Eu fui à Sephora E... Primeiro eu comprei tipo uma cena bem básica Que é um pincel Este aqui Era o mesmo tipo da marca Sephora E é para pôr base Porque por incrível que pareça Eu não tinha nenhum pincel de base Tipo Eu só uso a esponja Mas não gosto muito de usar a esponja Então eu decidi comprar o pincel Apesar de não sei se este vai ser mais adequado Mas pronto Era tipo mesmo um pincel de base E eu comprei-o E depois, malta Vejam só isto Tem então O bronzer O highlighter E o blush Era tipo Mesmo uma destas que eu precisava Porque eu para maquilhar Basicamente Só uso estas três E eu tinha uma Que eu não gostava muito Tem então O bronzer O iluminador E o blush Entretanto já é sábado Nós vamos embora amanhã Domingo E então está-se a acabar As minhas férias Com a minha família Mas Eu chego a casa Domingo E vou-me embora Segunda Porque na segunda De manhãzinha Eu vou então Com as minhas amigas À Figueira Passar As miniférias São só Três dias Quatro Vocês também vão comigo Portanto eu agora estou cansada E eu vou dormir E falo com vocês amanhã Beijinhos Não vou fazer o vlog comigo O meu cabelo está bem mal E o meu Tá bom Queres ver Olhem com quem é que eu estou Vocês já bem que conhecerem Se não conhecem Porque não viram os vídeos Pois Portanto vão lá ver Entretanto já saí do Algarve E cheguei à Figueira Com estas malucas Eu vou-vos mostrar a casa Vá Olha os matregos Mostra os matregos Até temos matregos Em casa E pronto O resto não vos vou mostrar Para não dar muito trabalho Temos três quartos Duas casas de banho Mas uma A sanita não funciona Tu tens duas casas Mas aí for bem Ninguém quer saber que a sanita não dá Ninguém quer saber que a sanita não dá Então é assim Enviámos as compras A Lélia disse que era perto Comprámos Boé Senas Nós vamos vos mostrar agora O que é que nós comprámos Esta Boé da Canção Oh nós sentimos Boé meninas da faculdade Comprámos água Muito interessante Essencial Comprámos salada Três pizzas Magalenas Comprámos batatas Pão para fazer santos Pão integral Outro pão Comprámos maçã Fiambra Fiambra para fazer santos Queijo para fazer santos Comprámos carne Vocês compraram dois de frango Ai Era se fosse o quê? Era se fosse o porco e frango Frango é bom Este era o mais barato Bananas Sal Ovos para fazermos omeletes e crepes Leite para fazer os crepes E bolachas e douradinhos Custou 28,20 cêntimos Mas nós comprámos tudo na promoção Nós comprámos tudo mais barato Nós agora vamos fazer o nosso almoço Vamos fazer o quê? Carne Com massa Vamos fazer carne com massa Depois vamos à praia Tchau Acabámos de gravar um vídeo E eu não vou vos dar spoiler Mas elas estão tipo Super hiper mega lindas Nós não fomos à praia Porque estava frio Então ficámos aqui a gravar um vídeo lindo Temos aqui os crepes E depois estamos aqui Nutella E temos aqui a Lara Porque ela é o feito má bem Agora vamos com os nossos crepes Bom dia, bom dia maldinha Já é um novo dia E tipo eu acordei com bem a energia E elas tipo estão assim Com caras de acabadas Estamos agora a fazer pequeno almoço Eu e a Lara estamos a fazer torradas E a Luana está a fazer sério Ela Olá Vamos que ela vai Não vai nada É assim Nós agora vamos às festas Tenho deixado de comer açúcar Então é assim Estamos aqui a comer pizza Já saímos Estamos aqui todas bonitas Estamos todas lindas Já chegámos e estamos tipo aqui a comer pizza Porque estávamos com fome E sobre a pizza do jantar Então Já estamos no novo dia Estou aqui com elas Olha o armário aberto Não gosto de nada Já fomos à praia de manhã Já viemos a casa a almoçar E agora à tarde vamos à praia outra vez Vida de verão E é o último dia Está-se a acabar E o vlog também Estou um bocado para despenteada Não? Um bocado grande É isso Peixinho Então maltinha Já fomos comer uns lá Já chegámos à praia O vlog vai terminar por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram O que é que se diz maltinha? Não se esqueçam de deixar o vosso like Subscrever ao canal Se ainda não são inscritos Posso dizer um segredo? E é isso Eu ainda não te subscrevi Estás a gozar? O que é sempre sempre? Embora tu tipo Diga em todos os vídeos Estão a ver Se vocês estão como a Lara E esquecem sempre de subscrever Então paras o vídeo agora E vais clicar no botão de subscrever Aparecem-me sempre as notificações Sempre tu me subscrevi Não, não Não é sempre É só se carregares no sininho O que também podem fazer Carreguem no sininho Ativem as notificações E é isso Beijinhos Até ao próximo vídeo Malta Digam adeus Não sejam assim ao telemóvel Tchau Fui Aleu e eu fui